Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube e é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá e bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Canal que está quase batendo os 100 mil inscritos. Nos últimos dias o número de inscritos subiu bastante e eu agradeço a vocês por conta disso. Só vocês podem fazer esse número subir. E eu queria pedir nesse vídeo de hoje que vocês não deixassem de deixar aquela curtida que ajuda o vídeo a ganhar visibilidade nos algoritmos aqui dessa plataforma. Mas também para apertar o botãozinho aqui embaixo de compartilhar. Porque se você compartilha esse vídeo ele chega a muitas outras pessoas e a gente consegue fazer com que o número de inscritos suba ainda mais rapidamente. Vamos bater esses 100 mil antes do final de fevereiro. Uma meta para a gente? Então vamos com tudo. Bem gente, hoje a gente vai falar sobre o assunto que é o assunto mais comentado em todos os jornais, em todos os sites, nas mesas de bar, nas mesas de jantar das famílias, que é essa questão da nova reforma da Previdência. E antes de entrar na questão da reforma da Previdência, é inevitável a gente falar sobre outro tema que é muito discutido, que é sobre o déficit da Previdência. E a gente ouve de tudo, tem déficit, não tem déficit, o déficit é grande, o déficit é pequeno. E isso acaba gerando uma dúvida enorme nas pessoas. E a verdade é que realmente essa questão é confusa. Era para ser uma coisa super simples, porque isso era para ser uma conta de mais e menos. Ou seja, a gente tem tanto para distribuir, é tanto que a gente distribui, o déficit é tanto. Mas, curiosamente, se você entrar nos sites do governo, se entrar em jornais diferentes, se você entrar em blogs diferentes, onde você entrar, você vai ver números absolutamente distintos em relação a qual é o déficit atual da Previdência. Desde pessoas falando que não existe déficit, até pessoas falando que existem déficits monstruosos. E isso já é um absurdo por si só, a gente não saber qual o número real. E uma coisa que você pode ter certeza que é errada, que é uma coisa que muita gente fala, é que a gente tem um déficit porque a contribuição que as pessoas dão é menor do que o quanto as pessoas estão recebendo hoje. Não é assim que se faz a conta. Porque o que você usa de recursos para bancar essa conta da Previdência são recursos que vêm de várias contas diferentes. Eu estou aqui, eu imprimi vários papéis para a nossa conversa de hoje, para a gente usar dados reais, com um relatório de carga tributária de 2017 do Brasil, que é o mais recente, saiu há pouco tempo. E aqui você tem uma das linhas dos tributos, que se chama Orçamento Seguridade Social, que não inclui só a Previdência Social, inclui também saúde, inclui outras contas. Mas a principal conta para onde esses recursos deveriam ir seria a Previdência Social. E no Orçamento Seguridade Social você tem, que alimenta essa conta, a contribuição para a Previdência Social, que é o INSS, que todo mundo paga, o COFINS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, você tem a contribuição do PIS-PASEP, você tem a contribuição sobre receita de concursos, você tem a contribuição, que é uma participação do seguro DPVAT, você tem contribuições rurais, você tem várias linhas que somam um total de quase 750 bilhões de reais em 2017. Somou um total de quase 750 bilhões. Então, para a gente saber qual é o déficit, a gente tinha que saber qual o total desse valor que vai para a Previdência e qual é o custo da Previdência. Aí você já tem outra questão de discussão, que é a questão da desvinculação das receitas da União, a tal da DRU. Você pode pegar um pedaço dessas receitas, e aqui eu estou com um texto que é do site do Senado, peguei só textos oficiais, não peguei texto de jornal, de blog, etc., só textos oficiais. E ele diz o seguinte, a desvinculação das receitas da União é um mecanismo que permite ao governo federal usar livremente, era 20%, e depois da PEC que teve, passou para 30%, de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos e despesas. Ou seja, esses são tributos que eram vinculados à Seguridade Social. Mas depois da DRU, eles, você pode pegar 30% de uma parte daquele total, de uma parte, não é de tudo, e desvincular. E aí, quando você lê aqui, continua lendo o texto que está no texto do Senado, ele fala o seguinte, na prática, permite que o governo aplique os recursos destinados à área como educação, saúde e previdência social em qualquer despesa considerada prioritária e na formação de superávit primário. A DRU também possibilita o manejo de recursos para o pagamento de juros da dívida pública. Está aqui, site do Senado. Ou seja, esse é o mecanismo que você tem para pegar o dinheiro que era para ser da Previdência Social e você pega esse dinheiro e usa para pagar juros da dívida pública. Algumas pessoas, os liberais de plantão, vão dizer o seguinte, mas isso não entra na conta do Deste, porque esse dinheiro vai, e como o Deste é tão grande, isso vai para uma conta e depois volta para pagar os custos da Previdência Social. Então, mesmo tendo a DRU, o Deste que é mostrado, ele só está considerando as receitas e está considerando as despesas. Aí, você pega e entra no brasil.gov.br, site oficial do governo, e aí ele escreve o seguinte, atualmente, 30% do total de tributos arrecadados podem ser desvinculados de suas fontes originais. Aí, ele aqui em cima diz, em 2016, o gasto com a Seguridade Social somou 257 bilhões. A pessoa que escreveu isso realmente foi meio incompetente, porque eu acho que ela queria dizer que o Deste foi de 257 bilhões. Se o gasto com a Seguridade Social fosse 257 bilhões, quando a gente teve uma receita de 750 bilhões, teria sobrado muito dinheiro. Ela deve ter escrito errado, escrito errado no site oficial do governo, mas o que ela quis dizer deve, eu acho que ela quis dizer Deste, de 257 bilhões, mais um número para a gente, entre todos esses diferentes que a gente vê. Aí, ele fala o seguinte, sendo que apenas o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, registrou um rombo de 149,7 bilhões. Aí, aqui embaixo, ele escreve o seguinte, é que 30% dos tributos por causa da DRU foram desvinculados. Mesmo assim, nem esse mecanismo foi suficiente para custear os gastos com a Seguridade Social no ano passado. Não só o que foi desvinculado das despesas com assistência médica, saúde e aposentadorias voltou para cobrir o estirrombo, mas recursos de outras fontes do orçamento foram usados para segurar o pagamento desses gastos. Aí, o cara chega e fala o seguinte, mesmo com o DRU, contas da Seguridade Social são deficitárias. O que ele não diz é o seguinte, qual é o déficit total? Ele diz que, sem considerar o DRU, é esse número, maluco, que ele fala que o primeiro é gasto, mas que eu acho que é déficit, 257 bilhões, e que o rombo é de 149 bilhões para o regime geral. Mas aí, quando você põe de volta o DRU, ele não diz o número. Ou seja, ele diz que isso aqui, está escrito aqui, considera o dinheiro que sai por causa do DRU, diferente do que dizem os sites dos liberais de plantão. Então, ele diz que considera modéstia que ele fala a DRU, o efeito da DRU, mas não diz qual é o resultado final. Então, a gente não sabe qual é o resultado final. Isso é uma maluquice, a gente está começando tudo errado, ninguém sabe qual é o déficit direito. E outra coisa errada, que vale a pena a gente falar, antes de entrar, mas o DRU vai ter uma função, você vai ver para que existe a DRU, e antes de falar para que ela existe, só pensa no seguinte, se existe a DRU, ou seja, se foi criado um mecanismo para tirar recursos desse orçamento aqui que a gente leu, que é o orçamento Seguridade Social, para mandar para outras coisas, é porque esse dinheiro sobrava, porque não tem sentido você fazer um negócio que desvincula a receita de uma coisa que falta. Então, no passado sobrava. Outra conta que a gente não vê, se no passado tinha superávit, e agora diz que tem um déficit, quanto é que é a soma disso tudo? Será que a gente ainda está positivo na soma? Será que está negativo? Está negativo quanto? Ninguém nunca mostrou esse número também, mas vocês vão ver que a DRU tem uma função importantíssima, e você vai ver qual que é essa função da DRU já já em breve. Mas o ponto é o seguinte, a gente sem saber qual é esse déficit, a gente está fazendo todo esse salseiro, toda essa reforma que muda a vida de todos os brasileiros, e pior do que tudo isso, a gente está pondo a conta toda do problema do Brasil nesse déficit que a gente não sabe qual é, que eu estou mostrando para vocês que a gente não sabe qual é, que não tem lugar nenhum, da Previdência Social. Sendo que, se você for pegar, eu sempre faço essa conta porque essa conta é importante, o déficit que a gente tem nas contas públicas hoje é em torno de 140 bilhões de reais. O Brasil não cresceu nos últimos quatro anos. Pelo contrário, a gente teve uma recessão de menos, quase 4% durante dois anos seguidos. Se a gente tivesse crescido uma taxa pífea de 2% ao ano, o nosso PIB seria quase um trilhão mais alto do que é hoje. Como a carga tributária brasileira é em torno de 32% do PIB, a gente teria uma arrecadação de mais de 300 bilhões a mais. Quase 70% da arrecadação que a gente tem no Brasil é de tributos federais, ou seja, não haveria déficit nenhum. O problema é que a gente não cresceu. Essa é a grande culpa de ter um déficit, e não da Previdência. Mas aí a gente vai, agora, para a nossa reforma da Previdência. E aí nessa reforma da Previdência que a gente tem, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte, qual é a função da Previdência Social? Para que serve a Previdência Social? A Previdência Social, gente, diferente do que querem te convencer, ela não é um investimento, ela não é um fundo que você está aplicando, uma caderneta de poupança, ela não é nada disso, ela é uma rede de proteção social, ela é um mecanismo que faz com que as pessoas que precisam de uma condição mínima para poder sobreviver, elas tenham essa condição mínima, porque viveram nesse país, contribuíram para o país ser o que ele é, de um jeito ou de outro, mas elas têm uma proteção assegurada por lei para elas poderem ter um mínimo de recursos para poderem viver. Então, não se trata Previdência da maneira como as pessoas estão querendo tratar, que é o seguinte, ah, quanta gente precisa economizar para a conta fechar? Não é assim, não é assim, está tudo errado, porque economizar com rede de proteção social significa matar a gente, é isso mesmo, não estou exagerando, ah, vamos economizar um trilhão, em outras palavras, vamos matar não sei quantas centenas de milhares de pessoas. A conta que a gente deveria estar fazendo e outra que ninguém sabe responder é a seguinte, temos no Brasil hoje um número entre os 220 milhões sei lá, de habitantes brasileiros, um número de pessoas X que tem mais de 60 anos, de 55 anos ou que mora em tal condição, etc, e não tem condições de sobreviver sem uma rede de proteção social. Por quê? Primeiro, porque não tem emprego, se você tem mais de 50 anos e ficar desempregado, você sabe como é difícil você se empregar novamente, não depende só de você e vai ficar cada vez mais difícil com as mudanças tecnológicas que estão acontecendo no mundo. Se você mora no campo e você está desde 8 anos de idade trabalhando na roça, com a mão toda calejada, o pé também com a capa desse tamanho na sola do seu pé, de tanto ter pisado ali no chão, em espinha, em pedra, se você trabalhou a vida, você sabe como é quando você tem 55 anos de idade, eu tive numa viagem agora pelo interior do país, eu vi pessoas que eu achei que tinha 90 anos de idade, o cara tinha 60 anos de idade de trabalho. Então, o seguinte, quais são as pessoas que precisam dessa proteção e qual o total de proteção que a gente tem que dar? O mínimo que uma pessoa tem que ganhar dessas para poder sobreviver é quanto? É 1.200 reais por mês? É 1.500 reais por mês? Quanto que é? E aí você multiplica pelo número de pessoas, você chega num número, olha só, para termos uma rede de proteção social que protege as pessoas que não têm ou mais emprego ou condições de trabalhar, precisamos de X. Esse X é o número que tem que chegar, não importa como. Ah, é um trilhão, então é um trilhão o número que tem que chegar. E tem que chegar, porque não chegar significa matar essas pessoas. A gente está fazendo o contrário. A gente está fazendo o seguinte, olha, temos um país onde as pessoas estão morrendo de fome, mais de 50 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, mais de 50% da população vive no domicílio que tem menos de 2 mil reais de salário, e aí a gente está chegando e falando assim, olha, está vendo esse caos aqui? Está vendo esse país onde morre um monte de gente porque não tem dinheiro para comprar o remédio? Está vendo esse país que tem um monte de gente que passa com dor o mês inteiro porque não pode ter o mínimo de atendimento? Então ele sofre dor que é a única opção que ele tem e ele vai sofrendo até morrer. Está vendo esse país? Então é o seguinte, a gente vai fazer uma economia agora. O que é essa economia? A gente vai fazer o seguinte, diminuir a sua rede de proteção social. Diminuir. E aí é preciso ficar clara uma coisa, para onde está indo esse dinheiro? Ele está indo todo para pagar juros. é isso. Todo esse dinheiro está indo para pagar juros e não adianta florear porque é isso. É isso. A gente tem uma emenda constitucional em 1995 a tal da PEC do Teto dos Gastos que saiu de PEC para virar emenda constitucional quando foi aprovada que diz o seguinte, aí você vai ver o detalhe de crueldade da história. Tudo que a gente gastou há dois anos atrás com o governo é o que a gente tem para gastar para frente corrigido pela inflação. Então, quanto a gente pode gastar para educação, saúde, cultura, esporte, etc? Está tabelado. Está tabelado. O que não é tabelado? O que não é tabelado é o seguinte, por exemplo, educação e saúde você tem constitucionalmente o mínimo que você tem que aplicar em educação e saúde dependendo das receitas que você tem com impostos. Outra coisa que era tabelada era o quê? A seguridade social. Por quê? Porque você tinha um valor que ele era tabelado. Tinha um vínculo, tinha um carimbo dizendo isso aqui que você arrecada é para saúde e previdência social. Logo, a gente usando as regras da nova reforma da previdência vai aumentar a arrecadação, não vai? Beleza. Que bom, como é vinculado, a gente pode aumentar essa arrecadação e dar mais benefícios para as pessoas. Não. Por quê? Porque tem a DRU. Olha como a DRU serve, gente. exatamente para tirar esse dinheiro e usar para quê? Para pagar os juros. Toda essa pressa para aprovar a reforma da previdência é para garantir que o pagamento de juros no Brasil corra sem nenhum solavanco, corra sem nenhum problema. Porque essa é a prioridade de todos os governos que a gente esteve aqui no Brasil. Pagar os juros de meia dúzia de pessoas. Vamos lembrar que os títulos da dívida pública grandes números. 25% na mão dos bancos, 25% fundos de previdência, 20% na mão de fundos de investimento e 10%, 15% na mão de investidor estrangeiro. Não está na mão do pobre, pobre não poupa. Pobre não poupa. Pobre ganha e gasta. E gasta onde tem os maiores impostos do Brasil, que é papo para outra conversa, que são os impostos sobre bens e serviços, onde somos um dos campeões mundiais na alíquota que a gente cobra sobre bens e serviços. Mas o ponto é o seguinte, essa previdência, ela é uma previdência que está sendo feita para diminuir uma rede de proteção social que já é absolutamente capenga e que é incrivelmente necessária, porque as pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo. Aí o sujeito diz o seguinte, ah, nossa bandeira nunca será vermelha. Meu amigo, nossa bandeira já é vermelha, só que é vermelha não é de comunismo nem social, é vermelha de sangue. É vermelha de sangue das pessoas que morrem todos os dias por causa dessas barbaridades. Então é o seguinte, a gente pega e faz uma reforma da previdência e aí vem uma maluquice, porque eu acho que a gente está vivendo um momento de estupidez coletiva. Somos todos lunáticos, não é possível que a gente não está conseguindo ver as coisas. Aí chega o presidente da república em rede nacional e fala o seguinte, olha, temos todos de contribuir um pouco mais, temos todos de dar a nossa parcela de contribuição. Em qual país esse presidente vive? Porque é um crime falar, tinha todo mundo no dia seguinte sair na rua, fechar tudo, parar tudo, fazer um auê, porque um cara falar para um país que tem mais de 50 milhões de pessoas que vivem na pobreza extrema, mais de metade da população tem a casa inteira vivendo com menos de 2 mil reais por mês, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a escola, tem que pagar a saúde, tem que pagar os remédios, tem que pagar a roupa porque ninguém sai nu na rua, tem que pagar tudo. Aí o cara chega, você tem que dar a parcela de contribuição, o cara nem sobrevive, eu aprendi isso outro dia, porque sobreviver significa mais que viver. Ele mal vive. Aí você está falando que ele tem que dar também a parcela de contribuição, é isso que a gente precisa? É esse, cara? Porque essa proposta ela é isso. é pior para todo mundo, fica pior para todo mundo, só não é pior para duas pessoas. Primeiro, o cara que ganha até um salário mínimo, isso é uma piada de mau gosto, a alíquota dele diminuiu de 8% para 7,5%. Sabe o que isso significa? 5 reais por mês. Ajuda que as pessoas mais pobres do país estão recebendo é de 5 reais por mês. Uma jogada de marketing ridícula. Para não usar outra palavra, é ridícula. 5 reais para quem tem menos só para poder dizer que está aliviando os pobres. O que esses caras fazem com 5 reais? Nem a gorjeta que eles dão para o garçom no restaurante caro que eles vão é de 5 reais, nem para o guardador de carro é de 5 reais. 5 reais não é nada. Não é nada. Agora, o que acontece? Como é que está passando essa reforma? Com esse discursinho de que está combatendo os privilégios. Aí eu faço a pergunta o seguinte, qual é a economia nos privilégios? Porque se é isso, então tá bom, vamos acabar com os privilégios. Mas os privilégios mesmo, auxílio moradia, o cotão, não sei o quê, nada disso entra na reforma da Previdência. Nada disso. Aí você pergunta, poxa, mas você não é a favor de nada? Pô, beleza, pegar ali o que os deputados federais, senadores, que eles têm 1,35 avos do salário por ano que vai acumulando, etc, talvez é uma régua injusta, me parece também uma régua injusta, vamos acabar com isso, mas o seguinte, a gente, pra levar duas coisas que nos dão esse sentimento de vingança, a gente tá levando tudo que acaba com a gente. Por isso que o apoio popular dessa reforma tá sendo em cima da vingança que as pessoas têm, porque todo mundo tem sentimento de vingança no Brasil, a gente tem ódio. Por que a gente tem ódio? Porque a gente vive num país mais desigual do mundo. Só que as pessoas que têm o poder na mão, eles sabem que a gente tem ódio, eles sabem que a gente quer vingança, aí eles chegam e falam o seguinte, tá vendo aquela meia dúzia ali? Que tá ganhando a mais do que devia? Ó, vamos passar essa reforma inteira aqui e vai pegar o salário do cara. Aí a gente cai no patinho e a gente vai e defende uma coisa que é absolutamente prejudicial a todos nós. Tá acabando com a rede de proteção que nós deveríamos ter. Pensa o seguinte, eu te levo a fazer essa reflexão, o que essa reforma da Previdência que você tá defendendo faz de bom pra você? Eu te respondo, nada. Ela só piora a sua vida. Ela só piora a sua vida porque não vai vir mais educação nem saúde. Eu mostrei pra vocês que todos esses gastos do governo, eles estão limitados com a PEC, tá? 95, que hoje em dia é a emenda constitucional 95. O que viria a mais, poderia vir a mais de saúde, etc., você tem a DRU que faz com que esse dinheiro que vem a mais ele possa sair pra fazer o pagamento de juros. E esses juros são os juros que estão na mão das pessoas mais ricas do país. Ah, se você é um desses que tá assistindo meu vídeo e vai ficar zangado comigo, o problema é teu, entendeu? Fica gritando aí nos comentários que não é pra você que eu tô falando, eu tô falando pra 95% da população brasileira. 99% da população brasileira. As pessoas estão defendendo uma reforma que não traz nada de bom pra elas. Ah, qual é a solução, então? A solução é o seguinte, aumentar a nossa base, a salariada. Aumentar o quanto as pessoas ganham de salário. Porque até essa história de chegar e falar assim, então a gente vai agora os servidores públicos federais que ganham muito, etc., vão ter uma alíquota muito grande. Não caiam nessa historinha. Por que que eles estão fazendo isso? Porque eles não têm coragem de fazer uma reforma tributária que é ela que tem que ser feita. Não dá pra mascarar imposto de renda em contribuição pra Previdência. Não dá, porque são duas coisas diferentes. Agora, você sabe por que que eles mascaram? Eu vou te explicar por que que eles mascaram. Porque eles deveriam cobrar, isso é quem ganha muito, deveria pagar uma alíquota bem maior de contribuição pro país. Deveria, mas deveria ser feito na reforma tributária. Agora, por que que eles não fazem na reforma tributária? Porque todos os ricos do país, a maioria deles, ganham o seu dinheiro como dividendos, que tem zero, zero, zero de imposto. Só Brasil e Estônia. Só Brasil e Estônia pagam zero. Eslováquia e México também pagavam zero, já passaram a cobrar. Então, se fizesse uma reforma tributária e cobrasse mais impostos os que ganham muito, esses que hoje estão aí na reforma da Previdência, meia dúzia, iam também pagar mais. Mas aí todos os amigos dos reis, porque são reis, a gente não vive um reinado de um rei só, tem pelo menos três reis ali, o presidente, o ministro da Justiça e o ministro da Economia. Os amigos dos reis teriam que pagar também, mas não, eles não querem mexer nele. É muito mais fácil eleger o inimigo público número um, que é o Estado, o inimigo público é o Estado. A gente personificou essa figura do Estado e colocou ódio em relação ao Estado. Aí você pega, beleza, vamos jogar ele aos leões, estamos satisfeitos, não precisamos fazer a reforma tributária, porque as pessoas já têm a sensação de que foi feito injustiça. Balela! Você está acreditando numa mentira e está levando, junto com essa mentira, que é uma mentira, mais um monte de coisa que acaba com a tua vida. Olha essa reforma da Previdência, a trabalhadora rural agora tem que ter 60 anos para se aposentar, a mesma idade dos homens. quem fez essa porcaria, porque isso é uma porcaria, não tem ideia do que é ser uma mulher que trabalha no campo. A mulher que trabalha no campo, ela pega na enxada, ela pega na lavoura, ela acorda 4 horas da manhã e além de tudo isso, ela cuida dos filhos, ela faz o almoço, ela faz o jantar, ela cuida da casa. Aliás, é uma reforma que é absolutamente insensível ao papel das mulheres nessa sociedade brasileira, que ainda é super machista. quantas horas não remuneradas de trabalho tem as mulheres brasileiras? Essa é uma reforma que ela é feita para fazer o seguinte, para todo mundo trabalhar até o último dia de vida, não viver e poder bancar as pessoas que não trabalham nenhum dia da sua vida. É isso aí, esse negócio no limite é fazer todo mundo trabalhar até o último dia de vida para com as suas contribuições bancar essa estrutura das pessoas que não trabalham que estão aqui nos escritórios. Eu estou aqui na Juscelino que eu faria ali um monte de gente aqui nos escritórios ar-condicionado dando enter, ctrl-c, ctrl-v fazendo oba-oba aqui e falando, defendendo a reforma da Previdência. Por quê? Porque tem dinheiro aplicado, porque está ganhando juros. A verdade é essa. É uma reforma da Previdência que acaba, destrói a pouca rede de proteção social que a gente tem no Brasil. E aí você fala o seguinte, ah, mas isso vai equilibrar as contas públicas. O que vai equilibrar as contas públicas? Primeiro, é o Brasil crescer. Segundo, fazer uma reforma tributária que cobra de quem tem mais. O problema do Brasil é desigualdade. Se você tivesse uma massa de pessoas que recebe um salário maior, que trabalha na formalidade e não na informalidade, a contribuição seria suficiente. se você tivesse os grandes nomes do Brasil em termos de empresas, famílias, etc., pagando o que devem para o INSS, diminuía muito o problema também. Só que o problema é o seguinte, tem certas coisas no Brasil que são imexíveis, que não dá para a gente tocar. E aí, a gente está usando esse sentimento de ódio que todo mundo tem, legítimo, porque quando você mora no país mais desigual do mundo e algumas pessoas vivem a bonança que vivem, a gente tem ódio mesmo. E utilizando meia dúzia de exemplos para boi de piranha para fazer com que 100% da população brasileira vive uma situação pior. Aí você entra, você entra no site do governo, novamente, e ele fala o seguinte, proposta introduz modelo de capitalização. Está aqui, no financiamento da Previdência. Aliás, tem uma coisa espetacular nesse trecho do governo, nesse texto. que ele escreve o seguinte, isso aqui de VH é um prêmio, ele escreve o seguinte, esse que é o nosso modelo atual, é um modelo classificado também como solidário. É engraçado, criticar um modelo que é reconhecido como solidário. A gente critica a solidariedade e enaltece a individualidade. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Mas vou continuar na frase. Este modelo que, no Brasil, olha a frase, levou a um rombo previsto em 292 bilhões em 2019. Como é que a gente leva o rombo no final de 2019 que ainda não aconteceu? Como é que passado e futuro se juntam numa mesma frase para fazer uma afirmação dessa? Podiam contratar pelo menos alguém melhorzinho para escrever uma barbaridade dessa. Porque levar a um rombo previsto em 2019 é uma maluquice, né? Você não leva a uma coisa que vai ser. Esse negócio levou a gente aquilo que vai ser. E aí, no final, ele escreve que a ideia é implementar o regime de capitalização. Você sabe o que é o regime de capitalização? É o seguinte, é a morte, a morte definitiva da rede de proteção social que você tem com a Previdência. Significa o seguinte, você vai aplicando um dinheiro em, esse dinheiro que você aplica fica numa conta, aí outra coisa que é legal é que ele escreve o seguinte, a depender das regras aprovadas os recursos poderão ser administrados por uma instituição financeira site do governo pública ou privada. Ou seja, e aí as instituições financeiras públicas Banco do Brasil e Caixa estão querendo fazer o quê? Privatizar. Então essa frase vira instituição financeira privada. O que isso significa? Você não só não tem mais rede de proteção social nenhuma, ou seja, está mais velho? Não tem emprego? Está inválido? Qualquer problema? Seguinte, dançou, dançou. E aí, ah não, quanto você juntou de dinheiro? Mas aí você não precisa de governo, você não precisa de nada, você abre uma conta no banco e vai juntando. Eles estão querendo transformar tudo isso o quê? Em fundos de investimento, na prática é isso. E qual a única pessoa que se beneficia com isso? Os bancos. Ah, é o banqueiro que é o ministro da economia, esqueci. Mas é isso, fundo de capitalização significa não ter mais nenhuma rede de proteção social. é isso que vocês todos estão querendo, estão querendo aprovar? E esses textos tem 500 maluquices, a gente poderia falar sobre o texto, eu estou falando mais aqui conceitualmente, mas estou pegando alguns exemplos. O BPC, benefício lá de prestação continuada, acho que é isso que quer dizer BPC, vamos ver a sigla aqui. BPC, aqui ó, benefício assistencial, a ideia, benefício de prestação continuada, é isso mesmo. O BPC, que é aquele negócio do cara que é miserável, que você tinha a partir de 65 anos um salário mínimo, diminuíram para o cara que tem 65 anos, diminuíram, o cara vai ganhar 600 reais por mês, com a desculpa de que o cara de 60 anos agora vai ter um de 400. Pelo amor de Deus, né gente? Você chegar, imagina você tem 65 anos, você vive numa situação de miséria, tua vida é um caos, você não consegue comprar o remédio que passa a dor na tua noite para você chegar no dia seguinte, você anda com a mesma roupa todo dia, que suja, cheirando mal porque você não tem como lavar, você mora de favor, aí o cara chega e fala assim, gente, olha, eu vou diminuir de mil reais para 600 reais o quanto essas pessoas ganham, porque economia, economia, pagamento de juros, para o cara que mora ali numa mansão gigante que tem iates que estoura champanhes todo dia, que diz que o primeiro tem que jogar no chão para dar sorte, que é para o santo, o primeiro pedaço da champanhe, é para esse cara que você está dando esse dinheiro e não é aqui exagero nem nada, essa é pura realidade, então essa reforma da previdência, ela é indefensável, ah, quer acabar com os privilégios? manda para a gente então, vamos lá, a proposta para acabar com os privilégios dos deputados, senadores, e das pessoas que ganham aposentadorias acima do teto, etc, é isso que a gente tem para economizar, o resto não tem como ser a favor, porque se eu for a favor, eu estou sendo a favor disso que a gente está criando, que na verdade são quase que campos de concentração das pessoas mais velhas desse país, a gente está matando as pessoas mais velhas desse país, nós estamos matando as pessoas mais velhas desse país, destruindo a pequena rede de proteção social que a gente tem, que paga com um salário mínimo com menos de mil reais a maior parte das pessoas, a gente está destruindo isso, a gente está fazendo com que todo brasileiro que é classe média ou classe pobre tenha que trabalhar até o final da sua vida útil, ah, mas o cara vai viver mais 10 anos, vai viver mais 10 anos com problemas que a idade traz de Alzheimer, de demência, físicos de dor, etc, a essa idade você não precisa mais trabalhar, é isso, estamos transformando as pessoas em robôs, estamos transformando as pessoas em escravos para um pequeno grupo que não trabalha no dia a dia, que não gera riqueza nenhuma, isso é a reforma da Previdência, essa reforma da Previdência, ela tem cheiro de sangue, ela tem gosto de sangue, ela cria campos de concentração de idosos no Brasil, ela mata a nossa população que é mais velha, ela faz com que os tempos modernos digitais que estão vindo, que vão criar milhões de desempregados na terceira idade, que não vão encontrar um emprego, estejam deixados à sua própria sorte, que no Brasil não é sorte, é revés. Então, o seguinte, apoiar essa reforma da Previdência é matar as pessoas que hoje em dia vivem um mínimo, vivem quase que heroicamente uma vida de sofrimento, de dor. eu sou absolutamente contrário a isso que está sendo proposto. E se as pessoas acham que vão comprar minha opinião jogando meia dúzia aos leões, fazendo com que os servidores públicos que mais ganham, então, estejam pagando mais contribuição, a mim não vão comprar. primeiro, porque isso está sendo feito de uma maneira errada, isso tinha que ser feito via reforma tributária. E se você é a favor dessa reforma da Previdência, você está sendo contra a reforma tributária, porque aí, eles vão fazer assim, já que está feito aqui, aí não pode cobrar na reforma tributária, aí não vai ter, não vai ter a reforma tributária que cobra mais dos mais ricos, por quê? Ah, porque já foi feito ali na Previdência, e aí vai ser com fisco, não vai poder. Então, você está ajudando isso, você está ajudando a não ter a reforma tributária justa que esse país tem, você está matando pessoas mais velhas, é você mesmo, é eu não, porque eu não faço nada, é você que está matando, sendo a favor desse negócio. E você tem que se perguntar, a última coisa que eu deixo aqui, que eu já falei, o que essa reforma tributária te ajuda? Ah, porque eu estou fazendo pelo meu país, o que para você, o que vai ajudar na tua vida? Nada, nada, você não vai ter melhor educação, porque esse recurso não vai para a educação, você não vai ter melhor saúde, porque o recurso não vai para a saúde, você não vai ter melhores estradas, porque esse recurso não vai para as estradas, você só vai pagar mais, trabalhar mais, para ver as pessoas que vivem de juros nesse país, poderem passar mais tempo sem se preocupar com o pagamento de juros dele. Bem, é isso que eu tinha a dizer. Um abraço e até o próximo vídeo.